Música A Alerj entregou na última quinta-feira cinco medalhas tiradentes à mais alta honraria da casa para homenageados do deputado Marcos Abraão. Segundo o parlamentar, são profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação em benefício do estado do Rio de Janeiro. Como eles se destacaram ao longo desse ano, a gente vem acompanhando porque você sabe que eu sou policial militar e o meu gabinete também tem o pessoal da Secretaria de Segurança Pública, que é óbvio, nós lá temos policial militar, temos bombeiro militar e temos o pessoal também do CEAP. Então a gente acompanha tudo muito isso e vamos vendo quem vão se destacando. Os homenageados são Débora da Costa Ferreira de Lima, Cabo da Polícia Militar do Rio Raquel Cristina Grilo Faé, Major do Corpo de Bombeiros do Estado Gabriel Barbosa Salles, Inspetor da Polícia Penal do Rio e Assessor do Deputado Autor da Homenagem Milton Siqueira Júnior, Delegado da Polícia Civil e Titular da Delegacia de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos e o advogado Jardisson Bezerra. É muita emoção mesmo, eu estou muito feliz hoje e acredito que não só por mim, porque apesar de ser uma medalha pessoal, uma homenagem pessoal, eu acho que eu estou representando aqui cada policial militar que merece essa honraria. Estou muito orgulhosa com a minha trajetória, com a minha carreira, de estar sendo reconhecida e é o maior reconhecimento do Estado, né? E estar recebendo esse reconhecimento na Casa do Povo, isso tem um valor que a gente não consegue mensurar. Então eu estou muito, muito feliz e orgulhosa de toda a minha trajetória. É um sonho, na verdade, poder estar aqui recebendo essa homenagem, de tão valorosa medalha, que é, como você mesmo disse, a mais importante da LERJ. Primeiro, é uma grande honra ser reconhecido dentro do nosso Estado por um trabalho de 20 anos, né? 20 anos que a gente vem lutando em prol da sociedade carioca, vamos falar assim, o Estado do Rio de Janeiro. E quando a gente é visto, isso nos traz uma grande alegria, saber que a gente está no caminho certo, né? Sempre gostei do trabalho de polícia, já tenho 37 anos como policial e sempre gostei, primei por trabalhar bem. E ser agraciado com isso, por conta desse trabalho bem feito, para mim é maravilhoso, é top, eu estou me sentindo no auge da carreira.